Amar esse amor, né? A Cassilda Becker dizia, amamos o mesmo amor, né? Então, amamos o mesmo amor. Temos algo em comum, que é esse amor pela arte da interpretação, né? E pela arte, pela representação. E o que a arte da interpretação nos traz, né? Nos traz realmente a paixão pela vida humana pelo outro, porque é uma rede muito grande, né? Onde alguém pensou, teve uma ideia, pensou numa personagem, pensou numa história, né? Aí tem o roteirista ou o escritor que escreve, aí tem diretor, diretores, tem produtores, tem os atores, tem a equipe que está junto, né? Uma equipe sempre, mesmo que pequena, é sempre grande, né? E até levar para o público é uma rede muito grande, humana que se estabelece em torno de valores humanos, né? Mesmo que seja para representar o que a gente tem de melhor ou o que a gente tem de pior, que normalmente é tudo junto, né? As melhores histórias são aquelas que tem tudo junto, misturado. Os melhores personagens também são os que tem todos os lados misturados, onde a gente pode ter mais nuances, né? E para levar ao público um pouco dessa grande aventura humana da qual todos nós fazemos parte. Então é uma alegria muito grande estar nesse convívio, né? Nesse convívio do qual eu faço parte, porque além de ser atriz, eu também fiz escola de teatro, né? E eu sei o quanto isso é importante. O quanto é importante você ter uma rede de pessoas que pensam como você, que vibram como você, que tem os mesmos anseios, ou pelo menos anseios semelhantes, dificuldades semelhantes, e possibilidades também de caminhos abertos e de oportunidades também semelhantes. Então isso só nos enriquece a todos, né? É agradecer mais uma vez a Escola Livre de Teatro, a Escola Nacional de Teatro, por todo o trabalho que faz, porque eu posso dizer que conheço a escola, não só a unidade, as duas unidades de Santo André, né? Como a unidade de São Paulo, aqui do Sumaré, que é uma graça, uma graça. E agradeço mais uma vez, vou agradecer sempre, o Renato, eu vou agradecer sempre, sempre você vai me ouvir. A Leona do Cavalho está te agradecendo. Obrigado. Ela no teatro da escola. Vou agradecer isso, foi uma honra muito grande, e agradecer a presença de cada um de vocês aí, porque isso que eu estou falando é realmente de coração, viu, queridos? Então estamos juntos aqui, e eu queria saber um pouco assim do que vocês desejam ouvir. É claro que dentro do universo da atuação, a gente tem vários aspectos que a gente pode falar, né? Mas acho que nesse momento em que a gente está vivendo esse período aí que todos temos que estar nessa imersão, mesmo quem tem que sair de casa e está precisando sair por algum motivo, a gente está vivendo um momento muito único, né? Das nossas vidas. E é muito importante a gente dar valor ao que tem valor, né? E a interpretação, a arte, claro que para mim e para nós, para todos que estamos aqui, tem um valor imenso, vital. Então posso dizer isso para vocês, quer dizer, eu sou atriz porque eu preciso, né? Eu preciso para viver, para me sentir viva, para me sentir feliz, para me sentir humana. Eu sempre me achei meio fora da... Sei lá, meio fora do contexto, quando eu estou com um outro ambiente, um ambiente que não tem pelo menos um pouco de arte, né? Então eu sei o quanto a minha alma precisa e também como profissional o quanto preciso estar nesse ambiente porque eu não seria feliz. Eu não me sentiria um ser humano feliz se eu não trabalhasse com algo relacionado à arte. E eu imagino que vocês estejam aqui também por isso, né? Então, amamos o mesmo amor. Eu acho que seria bacana... Você é uma atriz que começou no teatro. Eu acho que seria bacana falar um pouquinho sobre como é que foi essa transição entre o caminho ali do teatro para o cinema. Como é que isso aconteceu? Eu comecei no teatro, atuando no teatro, mas como eu nasci numa cidade, Rosário do Sul, que é uma cidade bem pequenininha, com certeza vocês nunca ouviram falar, porque ela é bem pequenininha no interior do Rio Grande do Sul, lá perto do Uruguai já. E na cidade que eu nasci não tinha teatro, mas eu fiz uma pecinha infantil com seis anos de idade. E aquilo nunca mais saiu da minha cabeça, eu nunca quis ser outra coisa na vida a não ser ser atriz. E aí toda a minha trajetória não tem sido fácil porque eu tive que sair dessa cidade, sem conhecer ninguém, depois fui para Porto Alegre, depois vim para São Paulo, hoje vivo entre São Paulo e Rio, mas sempre tendo que ter coragem de enfrentar o desconhecido a todo momento. Então a minha experiência no teatro foi essa de criança, que fiz umas duas pecinhas infantis e ali acendeu a minha paixão. Mas efetivamente, o encanto pela arte da interpretação foi através do cinema e da televisão, porque lá não tinha teatro. Então eu não via muitas peças infantis, eu fiz. Eu cheguei a ver algumas coisas de circo que me encantavam, eu sempre gostei desse universo do circo. Agora está cada vez mais raro, mas enfim, eu sempre gostei. Então, esse encanto, esse lugar que a gente tem esse foco hoje também do audiovisual, o audiovisual vai em todos os cantos. E agora com o celular, o audiovisual faz parte. E aí esse processo do encantamento pela interpretação vem junto com o audiovisual, mas aí depois, aí a minha trajetória eu comecei a fazer teatro, fiz faculdade de artes cênicas no Rio Grande do Sul, depois fiz curso de teatro aqui em São Paulo também. Comecei a minha carreira efetivamente em São Paulo depois de estudar muito. Aí a minha estreia profissional, eu fiz curso com a Lélia Abramo, uma grande atriz maravilhosa, a Imara com certeza conhece, a Imara talvez nem todos aqui conheçam, mas foi uma atriz importantíssima na história do teatro brasileiro. E com a Miriam Moniz, que foi outra atriz maravilhosa, que deu muita aula, era uma grande mestra, adorava dar aula também. E uma atriz super importante, que talvez vocês conheçam, não sei se todos, mas uma atriz marcante também na minha trajetória. Aí fiz um tempo de teatro com um grupo chamado o Dragão Sete, que é um grupo especializado em teatro pré-escola. E eles, é um grupo assim, muito forte dentro disso, e eles trabalham há anos, tem uma companhia firme nesse sentido. Nós fomos para fora do Brasil, voltamos, e faziam assim, eles faziam, e eu fiz com eles assim, vários espetáculos no mesmo dia, foi muito legal esse período, porque deu uma coisa assim, de rapidez, de agilidade, de se adaptar em qualquer recreio de escola, apresentamos muito em recreio de escolas, para públicos os mais diversos, os mais diversos. E a gente fazia os textos do Gil Vicente, O Alto da Barca do Inferno, e a Farsa de Nes Pereira, inclusive o Alto da Barca do Inferno, a gente fez no português Arcai. E era muito incrível, do Gil Vicente, que é um autor português. E muito incrível, porque as pessoas adoravam, os adolescentes adoravam, e até as crianças entendiam, nem eu entendia como eles entendiam, mas eles entendiam como gostavam. E alguns gostavam, outros não gostavam, mas no geral gostavam muito. E aí, dentro desse processo, a pessoa que dirigia o grupo Dragão 7 na época, era o Pascoal da Conceição. Depois passou a ser a Creuza Borges, que dirige até hoje. O Pascoal da Conceição é um grande ator. E eu já conhecia o Pascoal da Conceição, aliás, quando eu cheguei em São Paulo, o Pascoal da Conceição era a única pessoa que eu conhecia. Eu cheguei aqui em São Paulo sem conhecer praticamente ninguém. Não vou me estender agora, nesse período da minha trajetória, posso falar se vocês quiserem, mas vou responder aqui a sua pergunta. Então, o Pascoal da Conceição estava fazendo uma oficina com o Zé Celso Martínez Corrêa. E ele estava integrando o elenco de Hamlet, que o Zé Celso estava ensaiando, e que foi a peça inaugural do Teatro Oficina, que inaugurou o Teatro Oficina agora, como ele está hoje, que vocês devem conhecer, assim como ele está hoje, nessa arquitetura com a pista no meio e tal. E o Zé estava preparando o Hamlet. E eu fui fazer, porque conheci o Pascoal do Dragão 7, uma oficina de um dia numa casa, numa delegacia de polícia que estava sendo fechada, e chamaram o Zé Celso, para fazer uma oficina, porque, ao contrário, uma casa de cultura que estava sendo fechada, ia virar delegacia de polícia. E o Zé resolveu montar um dia das Troianas. E eu fui lá e ele me chamou, eu fui para fazer aquela oficina com ele, e ele me chamou, eu acabei fazendo um papel, e ele me chamou para integrar a companhia do Teatro Oficina e para fazer o Hamlet. Então, a minha estreia no Teatro Profissional em São Paulo foi com Ofélia. Eu fui fazer Ofélia, não fui fazer Ofélia, foi importante dizer isso para vocês. O Zé me chamou para fazer parte do elenco. E aí, eu fazia coro. Então, era a Ofélia, mas o coro da Ofélia. E lá pelas tantas, já quase perto da estreia, que o Zé falou para mim, não, você vai ser a Ofélia. E aí, ficou só eu, era uma Ofélia mais três, que era o coro, aí ficou só eu de Ofélia. Então, estou dizendo isso para saber que, às vezes, as oportunidades aparecem, mas não é que está na cara, assim, ah, eu só vou se for para fazer um papel legal. Não. Às vezes, se o seu coração está falando, se é uma oportunidade que abre, você está precisando, ou é uma coisa artisticamente que vai te alimentar, vai lá, não julga antes. Não julga antes, porque, às vezes, você corta uma oportunidade que poderia, lá, ela levar a outra coisa. Então, eu aceitei aquele lugar lá, nem sabia o que eu ia fazer, e acabei fazendo Ofélia e estreando profissionalmente, então, com a Ofélia, no Hamlet, do Zé Celso, no Teatro Oficina. Fizemos um tempo, foi um grande sucesso, a abertura do Teatro Oficina e foi incrível, foi um acontecimento bem forte, assim, culturalmente, e para mim, naturalmente, é um acontecimento fundamental na minha história, porque foi a minha estreia profissional e com o Hamlet, o evento em si. E a Tata Amaral, que é a diretora do meu primeiro filme, foi me assistir fazendo Ofélia. E aí, ela me chamou, então, para fazer O Céu de Estrelas, que foi o meu primeiro filme. E eu nunca tinha feito cinema, eu nunca tinha feito nem curta-metragem, nem teste. E a Tata também, ela me viu no teatro e me chamou para fazer um filme. O filme é um filme, uma personagem bem desafiadora, porque ela vivia uma situação muito trágica ali, naquele período do filme de uma hora e meia, ou seja, tinha todo um desenvolvimento emocional que tinha que ser ali durante aquele período, não tinha salto de tempo. E aí, ela me chamou e eu acabei fazendo. Então, essa foi a minha estreia no cinema, com O Céu de Estrelas. E foi um filme que, assim, muito marcante, que teve muito recorso. O filme ganhou inúmeros prêmios, e eu acabei ganhando prêmio também, que prêmio, prêmio é uma coisa assim, prêmio é importante porque representa o reconhecimento de alguém. Quer dizer que, pelo menos, alguém gostou muito. Alguém ou alguns alguém, que é um júri. Mas não é mais do que isso. Só que, naquele momento, para mim, inclusive, porque os prêmios, normalmente, não tem, não tem, não tem nada material, só tem a escultura. Tem alguns prêmios que tem, que tem como o prêmio Shell, e acho que, não sei se tem mais algum, atualmente, que tem um prêmio em dinheiro, ou algum tipo de apoio. Mas, normalmente, o prêmio é só o reconhecimento. Mas, para mim, que era o meu primeiro filme, minha primeira personagem, um longa-metragem, era uma protagonista, foi importante, então. Então, foi muito significativo. E foi um filme muito desafiante. A gente passou por vários desafios. Então, por exemplo, quando a gente foi filmar, eu já estava fazendo uma outra peça, não estava mais no Hamlet, estava fazendo Mistérios Gozosos da Moda de Ópera, no Teatro Oficina. E, eu estava em cartaz, e filmando, o filme, filmando, né? Então, a gente estava, quando começaram as filmagens noturnas, eu fazia a peça, a peça terminava umas 11h30, mais ou menos, e depois ia para o set. E a gente passava ali a madrugada toda no set. Aí, teve um dia, o filme era na sequência, lembra o que eu falei? Não tinha, era um dia na vida da personagem, duas horas, uma hora e meia, que era o tempo do filme, na vida daquela personagem. Então, não tinha passagem de tempo. E aí, eu caí um dia em cena, em cima da minha mão, caí, tinha uma cena que eu fazia em cima de uma cadeira, e eu escorreguei e caí. E caí, e na hora não deu, tipo, foi, tá, eu caí, levantei, fiz uma brincadeira ali e tal, improvisei, e beleza. Só que, a minha mão começou a inchar. E quando terminou a peça, a minha mão estava inchada, e eu, e estava muito, doía demais, estava doendo muito. E as pessoas falavam, você vai ter que ir no hospital. Só que eu tinha filmagem. Eu tinha filmagem dali, e o filme na sequência. Então, como é que a personagem está de um jeito, e de repente aparece uma personagem, parece uma mão inchada. Eu falei, bom, eu vou ter que ser profissional aqui, eu vou assim mesmo, eu não vou no hospital. Fui, falei com a Tata, cheguei lá, com a mão, falei, Tata, aconteceu isso. E agora? E agora, e a Tata também teve que se reinventar ali na hora, ela falou, não, eu vou fazer o seguinte, vamos para o hospital, vamos fazer, estava com a mão luxada, não quebrei a mão, mas estava luxada, então teve que enfaixar e tudo mais. Me agradeceu muito, por esse lugar, assim, do profissionalismo, de ir lá e falar, olha, aconteceu isso, o que nós vamos fazer? E aí, daquele período, daquele momento em diante, do filme, a personagem, então, luxou a mão. E aí, a gente assumiu, a personagem teve um acidente na mão. Aí, quando acabou a filmagem, na última semana da filmagem, que a minha mão já estava melhor, aí, ela fez uma cena, em que a personagem se machuca. Aí, a personagem está morrendo de raiva, desesperada, ela bate a mão na parede, assim, e doeu pra caramba na hora, que já estava boa, mas eu tive que bater e doeu. Aí, então, a personagem, ela justificou isso, da personagem no final, e aí, colocou aquela cena lá no meio, e aí, a personagem passou a ter essa mão aí, desse jeito. E aí, também, na minha personagem da peça, eu assumi isso, que tinha acontecido. Mas aí, foi com o céu de estrelas, então, a minha estreia no cilindro. Tanto o Rafael, quanto o Tibério, estão perguntando sobre o seu processo de criação, de personagem. O Tibério, ele acrescenta um pouco mais na pergunta, ele perguntou se você trabalha com memórias afetivas, ações físicas, se você acredita em um método específico, ou se você segue a sua intuição. Olha, Tibério, Tibério, né? É, o Tibério e o Rafael, perguntaram sobre isso. Rafael e o Tibério. Bom, o método de criação da personagem, ele depende, para mim, da personagem. Porque tem personagem, que realmente, quando eu leio, ela já indica vários aspectos, né? Ela indica já. Normalmente, são as personagens melhores, né? Quando uma personagem é bem escrita, normalmente, está tudo ali. Está tudo ali. Você mergulha ali, que ali tem dicas, de como é que ela é emocionalmente, além das cenas que estão escritas, de como ela se movimenta, de se ela tem algum aspecto físico, que seja importante ressaltar, né? E tem outras personagens, que já é o caminho é externo. Para mim, normalmente, eu parto do princípio interno, do princípio emocional. Onde aquela personagem me bate no coração. Por que que aquela personagem foi escrita? Né? Ela sempre tem um super objetivo, vamos dizer. Por que que existe aquela personagem? Por que que o escritor escreveu aquela e não aquela outra? Com aquelas características e não aquela outra. Então, esta pergunta é importante ser feita, porque esta pergunta é que vai dizer qual é a característica principal da sua personagem. Porque, às vezes, não interessa muito às outras. Interessa é aquilo. Aquilo tem que estar presente. Então, aquilo ali, eu procuro uma identificação interna comigo. Comigo. Alguma coisa que me emocione, alguma coisa que pulse, alguma coisa que eu sinta como eu seria naquela situação. E, depois dessa identificação, que normalmente é uma coisa natural ao ler o texto, ao mergulhar ali no universo daquela personagem e no do autor, né? Porque, às vezes, é importante se é um autor, por exemplo, sei lá, o Tennessee Williams, eu fiz a Blanche de Boat, eu li tudo do Tennessee Williams para fazer a Blanche. Nelson Rodrigues, eu fiz a Genie, eu li tudo do Nelson Rodrigues para fazer a Genie. Porque, aí, você vai entrando no universo do autor e vai entendendo melhor. Mas, às vezes, no cinema, por exemplo, você não tem essa oportunidade nem na televisão, né? Porque já é um pouco diferente, não tem tantas obras publicadas. Então, eu parto do princípio interno da intuição fundamental, né? Tem que partir da intuição, né? Da emoção. E, aí, depois, então, da caracterização externa. Eu quase nunca parto da caracterização externa. Não é que eu não acredite, porque tem atores que funcionam muito bem a Sam. Assim, é que, pra mim, funciona melhor assim, né? Agora, tem personagens, por exemplo, eu fiz a Frida Kahlo, agora há pouco, no teatro. Há pouco tempo, eu fiquei bastante, quase três anos em cartaz com a Frida. Então, a Frida foi junto, né? Porque a Frida, eu já conhecia, então, ela já é uma pessoa que já existe, já existiu. Então, eu já tinha vivenciado com a Frida, eu adorava a obra da Frida Kahlo. Ela sempre me bateu, a Frida Kahlo. Eu sempre adorava a obra da Frida Kahlo. E eu já tinha lido a biografia dela. Então, a biografia dela já tinha me emocionado muito. Então, isso já tinha essa emoção. Só que, aí, quando eu fui ler o texto da Maria Adelaide Amaral, quando eu fui fazer, eu realmente fazer, e levantei, e comecei a arrastar uma perna, porque a Frida Kahlo, vocês sabem, né? Uma grande pintora mexicana, maravilhosa, acho que todo mundo conhece a Frida, né? Mas a Frida teve 33 operações na vida. Então, ela tinha uma questão que era o corpo dela. E ela tinha uma perna toda dilacerada. Então, aquela perna ali, quando eu levantei e arrastei a perna, ali foi uma chave da personagem. Ali fez diferença. Então, aí depende da personagem. Eu ensaio, fiz uma peça com o Paulo Autran, o Paulo dirigindo, vestindo o pai, né? E aí, era uma situação, era uma comédia, uma comédia dramática, uma comédia dramática, né? E do Mário Viana, o texto. E aí, eu fazia uma filha, a direção era do Paulo, eu era filha da Karen Rodrigues, que era a mulher dele. E aí, eu perguntei para o Paulo da questão emocional dela, como é que ela era antes. Ele falou, não me interessa. O que interessa é ela aqui e agora. Você faz ela aqui hoje, nesse texto aqui. E para mim, também foi legal. Foi uma coisa legal. E ali, naquele momento, naquela comédia dramática, também não interessava que ela ia ser o que ela era antes. Ele já simplificou. Não, faz isso aqui, ó. É isso aqui, ela está aqui hoje. E hoje... Então, aí vai depender de você, porque cada um tem que descobrir o seu método. É claro que eu acho o método Stanislavski é fundamental, que é a memória emotiva. Todo mundo tem a memória emotiva. Não é só o ator que tem. Todo mundo tem. Todo mundo tem que ter. É natural que você tenha alguns aspectos seus que, às vezes, você lembra para fazer aquilo. Vem naturalmente. Você já teve aquela sensação. Então, aquela sensação vai ser usada. A memória emotiva e todo o Stanislavski, com certeza aqui, quem está na escola de teatro, conhece o Stanislavski. Ele é fundamental. E tem vários. Tem o método do Meissner, por exemplo, que eu gosto muito, que é muito importante. O Meyerhold, que o Meyerhold já é parte do físico. É outro lugar. É o oposto do Stanislavski. Então, é fundamental conhecer todos esses. Mas, na hora que você está ali com a sua personagem, você tem que sentir, pelo menos é como eu faço, para mim, é assim, sentir, e dependendo do que a personagem pedir, aí você vai mais naquele caminho ou mais em outro. Legal. A Laura e o Luiz Sérgio perguntaram a respeito das diferenças com relação à interpretação na TV e no cinema. Na TV. Sim. eu acho, assim, que a interpretação do cinema, eu fiz primeiro cinema que TV, né? Ela realmente é bastante diferente, eu acho. É mais diferente do, tipo, a gente vai dizer, é bastante diferente do teatro e da TV também. Porque ela tem uma técnica, toda a produção do cinema, a lente, a troca de lente, a luz, a precisão, né? Ela é muito maior. Então, você veja, todo o cinema, ele é feito para uma tela gigante. Mesmo que você veja em casa numa tela pequenininha. Mas quando está sendo filmado a diretora ou o diretor, eles pensam na tela grande. Na tela grande. Então, eles pensam no seu olho superdimensionado, na sua respiração superdimensionada, nos gestos, tudo grandão. E aí, quanto menos é melhor. Mas, se você parte do princípio de quanto menos é melhor, aí você se bloqueia. Então, não dava pensar nisso. Tem que fazer com verdade. Fazer com verdade e aí ficar atento nos detalhes. Para mim, é muito importante a respiração no cinema. A pausa, porque o cinema te dá silêncios. a televisão não dá silêncio. Você faz silêncio, eles já editam. Você iria fazer um silêncio, uma coisa assim, já corta o seu silêncio, porque tem que ser muito falado. É meio rádio, televisão. A pessoa está fazendo outras coisas e está ouvindo ali aquela história. Ele já sabe que é assim. O cinema, não. Então, o cinema é olho e respiração. Precisa do olhar, precisa dessa janela do olhar. Então, isso para mim é o que faz a diferença, essa possibilidade de você entrar nesse respiro dos silêncios, mesmo que você tenha uma personagem que fale muito. A minha personagem primeira no cinema, que é a Dalva do Céu de Estrelas, tem essa característica. Então, eu estrei fazendo uma personagem que era uma protagonista, mas que falava pouco. Ela conduzia a história mais no silêncio. Então, talvez isso tenha me influenciado. Essa atenção que eu dou, né? A respiração ao silêncio, ao olhar. Porque, às vezes, você pega uma personagem que fala muito, mas, mesmo assim, se você parte desse lugar, isso te dá uma afinidade natural, que eu acho que é muito importante para a linguagem para a linguagem do cinema. A televisão já é diferente. Porque a televisão já tem uma rapidez, uma agilidade, muitos diálogos, dificilmente você vê uma cena silenciosa na televisão, faz parte da linguagem. Então, a televisão, mesmo que sejam cenas dramáticas, ela tem mais a ver com comédia. Não à toa que tem essa expressão circo eletrônico, né? O livro do Daniel Filho chama-se circo eletrônico. Ela tem mais a ver com comédia, porque é tudo muito rápido e tem que ser de fácil entendimento, porque na televisão eles nunca sabem se quem vai estar vendo é criança, é idoso, é em que lugar que vai ver, se é daqui, sei lá, se é em outro país, se é... Não tem... É uma coisa que é feita mais popular no sentido de... Mais gente. Então, a linguagem da televisão, ela tem de ser uma linguagem mais dia-a-dia, mais coloquial, mais... Mais a partir da ação que se estabelece ali. Então, ela cabe na televisão uma linguagem com mais gestos, com uma câmera assim, que de alguma forma, pra mim, é engraçado isso, ela se aproxima até mais com a linguagem do teatro. Parece que não tem nada a ver, né? Mas a do cinema, pra mim, é o que faz diferença. porque a linguagem da televisão, ela pede esse lugar aí da relação, do diálogo, da coisa física, de andar, a não ser quando o diretor fala, não, isto é close, mas mesmo assim, você tem que ter uma coisa física da relação muito presente. O cinema já tem uma outra percepção que é mais sensorial, é mais ligado pra mim, em relação ao olhar, ao tato, ao olfato, essa percepção, assim, de estar mais aberta a sensibilidade daquele momento dali da relação com a câmera. Legal. A Imara tá perguntando como é que você distingue a emoção da personagem em si da tua como público leitora? Ela tá perguntando. Imara, bom, a gente sabe que de alguma forma isso se mistura, né? Eu tenho uma coisa, Imara, que não sei se você tem também, mas que pra mim é delicado isso, e eu passei por um processo de realmente trazer pra consciência o entrar e sair da personagem. Porque eu, como sempre, amei muito, né? E a minha vida sempre foi muito relacionada ao teatro, né? Eu estreei com seis anos de idade, pra mim, eu sempre tive muita paixão, eu tive um momento que eu identifiquei que eu tinha mais prazer, como eu falei aqui pra vocês no começo, eu tinha mais prazer em estar em cena, o meu prazer era totalmente a arte, eu não tinha prazer em sair de cena, entende? Não é que eu não tinha prazer que eu não conseguia sair de cena, que eu ficava sendo a personagem dentro de casa, não, não é isso, mas eu tinha mais alegria de viver quando eu estava relacionada a questões da arte, e isso teve um momento que eu percebi isso, então, aí eu percebia que certos detalhes, expressões, coisas, eram da personagem e de repente eu estava fazendo em casa o oposto, então eu tive que ter uma consciência, agora eu vou entrar no universo da personagem, aí quando eu me determino entrar no universo da personagem, claro que tem emoções que são minhas, né? Claro que tem uma risada que eu puxo lá de um lugar ou uma dor que eu puxo de um lugar, mas eu sabendo que elas são minhas e que eu estou emprestando para a personagem, ali naquele momento tudo se mistura, tudo se mistura, porque mistura o coração que é tudo junto e aí a dor ali que eu estou emprestando para a personagem de repente é uma dor do mundo, é uma dor que eu sentiria se eu fosse a personagem naquela situação, aí o cuidado que eu tenho é acabou, eu saio da personagem, eu trago isso conscientemente para mim, porque eu sei que esse lugar aí é muito tema, eu saio da personagem e eu procuro ficar, esvaziar, eu tenho esse cuidado de esvaziar até para saber que depois ali no lugar, quando vai ligar aquela, mudar aquela, aquele lugar ali da, né, aquela chavinha ali de estar em cena, ali as coisas se misturam e às vezes tem emoções que eu busco de coisas minhas, né? mas quando a personagem é muito bem escrita, de repente se lê e já vem, se lê e já está ali, é uma coisa que é uma personagem bem escrita, acho que é aquela que consegue captar essas emoções que fazem parte de todos nós. O Ramon fez uma pergunta que eu acho que talvez eu complemente um pouquinho, mas ele perguntou como decorar textos distintos, por exemplo, uma peça de teatro e um filme. Eu aprofundaria para além do decorar, com relação ao teu processo de estudo, se existe uma diferença entre a dramaturgia do teatro e quando você pega um roteiro de cinema. decor, decor é de coração, de coração, né? Então, para mim, eu sempre começo com a leitura do que o meu coração fala ali, né? Agora eu falei do Paulo Altran, eu lembro que quando eu fui fazer essa peça com o Paulo, eu fui encontrar com ele num hotel, ele estava no hotel e aí eu cheguei, ele me recebeu, o quarto dele era imenso, tinha uma salinha ali no quarto, ele me recebeu no quarto dele e eu cheguei e ele estava lendo e aí ele me falou, eu leio todo dia, eu leio esses roteiros todos os dias, roteiros e peças todos os dias, aí eu perguntei para ele, e você lê, você decora assim? Ele falou, eu decoro o que eu leio muitas vezes, eu fico lendo, eu lendo, vou lendo, vou lendo, aí quando eu vejo, eu já decorei um pouco e aí só falta mesmo para decorar ali para aquela coisa de repetição, muito pouquinho e aí eu peguei e trouxe isso para mim, então eu leio muito, então se é uma peça de teatro, eu leio, leio, vou lendo e ali no trabalho de mesa, vai lendo, vai lendo, aí quando for para decorar mesmo, é só um pouquinho que falta para decorar, né? Agora, isso cinema e teatro, agora televisão, a gente sabe que não tem tempo, televisão, às vezes eles têm 20, 30 cenas um dia ou eles mudam na hora, sei lá, aquela coisa que é televisão no sentido em que não dá para você estudar o texto muito anteriormente, né? E muda muito na hora, enfim. Então, a decorar é como um músculo, o cérebro é como um músculo, você vai, quando você está decorando, parece que fica mais fácil de decorar, por isso que eu acho, uma coisa que eu fazia muito quando eu estava começando, às vezes ainda faço, né? Gosto de fazer, é decorar, por exemplo, o poema, uma coisa legal para vocês, decorar um poema, você tem sempre um poema decorado, aí decora outro, já fica logo com os três decorados, exercita o decorado, porque quanto mais você exercita, mais fácil fica. Então, por exemplo, numa novela que está oito meses, lá pelo sexto, quinto mês, sexto mês, você já está, manda ver o texto, decora e vai, decora e vai, no começo, às vezes é mais difícil, né? Então, o método, para mim, para decorar, é ler muito, e mesmo o roteiro, as falas de televisão, eu leio muito, e aí linko com alguma ação física, porque aí é mais fácil, você linca, linca com alguma coisa, Linca com alguma emoção, com alguma ação, e aí você faz o gráfico, o gráfico, o gráfico emocional, né? Mais ou menos aquele gráfico ali, então aquele gráfico, aquela fala, aí você põe o gráfico, alguma emoção, ou faz determinada ação, aí você, quando lembra, você lembra do gráfico, e em última instância, se você não lembrar da palavra, você lembra da ação, então pelo menos dá para improvisar. Legal. A Carla está perguntando se você sente que ser atriz te ajudou a lidar melhor com as tuas emoções, se te ajudou no autoconhecimento, e como ser atriz te muda e te completa como ser humano? Nossa, Carla, com certeza, com certeza, olha, essa sua pergunta realmente diz muito para mim, acho que para todos nós, mas para a minha vida diz muito, porque eu, como eu estreiei quando criança, e esse sempre foi o meu sonho, me tornar atriz, então toda a minha vida eu aprendo com as minhas personagens, né? E depois a minha primeira peça adulta, foi com 16 anos, e a personagem, a valsa número 6 do Nelson Rodrigues, que é um monólogo maravilhoso, é ótimo de fazer, a personagem tinha 16 anos e eu tinha 16 anos, então todo o meu aprendizado, quando eu vejo a minha vida assim, e eu penso na personagem que eu estava fazendo naquela época, ou estudando, sempre eu aprendi com a personagem, e sempre eu aprendo, sempre eu procuro aprender, sempre tem alguma coisa a ensinar, aquele ser, aquela vivência, aquela experiência, e então, eu realmente, eu posso dizer assim, que eu, com toda sinceridade, eu me sinto um ser humano melhor, por causa das personagens, eu aprendo a ser um ser humano melhor, não é que eu me sinto, porque eu me sinto aprendendo, me sinto aprendendo a ser um ser humano melhor, a cada personagem, e me abro para isso, para o aprendizado que aquela experiência vai me trazer, eu acho que essa é a coisa mais rica do processo do ator, por quê? Porque você se permite ser outra pessoa, e aí, ao você se dar essa permissão de ser outra pessoa, a gente aprende tanto a não ter julgamento, a não ter preconceito, a não se criticar tanto, a não criticar tanto o outro, a amar as pessoas do jeito que são, né? Vou falar de algumas coisas, assim. Legal. O que eu queria puxar, Leona, da nossa live da semana passada, você falou a respeito da questão dos preconceitos, né? A gente tem feito na NT cada vez mais um trabalho para que os alunos possam se tornar atores capacitados a fluir pelos meios, né? O teatro, cinema, TV. E eu achei muito interessante a fala que você fez na semana passada, eu queria saber se você pode abordar isso de novo. Você lembra? É, com relação ao... Você está no teatro, aí tem o preconceito do povo da TV que ela sabe? Não, é porque o preconceito... De preconceito é simplesmente... Todo mundo lida e tem preconceito. Então, é importante a gente perceber isso. O que é preconceito? É pré-conceito. Então, toda vez que a gente tem um julgamento, é até natural, você tem uma ideia pré-concebida de algo. Porque te contam, porque você achou a partir da notícia. Então, por isso que é importante toda vez a gente estar alerta para se resgatar. Mas o que eu mesmo acho hoje, porque eu posso achar uma coisa ontem, hoje eu posso já achar outra coisa. Não ficar também ligado escravo do que eu achei ontem. Então, isso sempre precisa de uma atenção para trazer para o coração presente. Mas, essa questão do preconceito, tem um livro que eu escrevi, O Caminho das Pedras, que são oficinas que eu dou. Às vezes, já falei, quando eu fiz a palestra na escola de teatro com vocês, eu falei do Caminho das Pedras, em que eu falo de determinados aspectos nossos, do ser, que eles podem se tornar pedras no sentido de ser bloqueios no caminho ou impulsos para novos saltos, dependendo da maneira como a gente os trata. E eu considero o preconceito um deles. E o preconceito, para mim, é ler uma pedra grande, porque ele pode realmente impedir, ele pode realmente impedir a visão, impedir o desenvolvimento, não só da gente como atores, mas da nossa vida, ou não, ou ser um salto dentro do nosso caminho. E eu percebi isso porque, primeiro, eu sempre vivi muito preconceito na minha vida porque eu nasci numa cidade que não tinha atores. Então, assim, a pessoa quer ser atriz, sabe? Então, já era uma certa luta. Ah, tá, você quer ser atriz, beleza. E qual, você vai trabalhar em quê? E qual vai ser a sua profissão a partir disso? Então, já tinha esse preconceito porque no Rosário não tem até hoje nem universidade, né? Então, ainda era universidade de atora e tive que ir para Porto Alegre, toda a minha trajetória depois em São Paulo, mas sempre enfrentando essa coisa assim, ah, quero ser atriz, tá? Era sempre uma loucura. E a minha família nunca me, nunca achou grande coisa ser atriz, hoje em dia eles acham bacana porque eu gosto, mas até hoje não acham assim tão, não tem essa coisa, ah, minha filha é atriz, não tem isso. Então, foi uma coisa que eu tive que trazer sozinha. Aí, eu comecei a fazer teatro, então tinha aquele preconceito com teatro, né? Porque, ah, tá, teatro, mas é a mesma coisa, né? Antes era porque queria ser atriz, depois era porque fazia teatro. E ainda que eu comecei com teatro na escola e depois eu fui para o teatro oficina. Porque o teatro oficina é maravilhoso, é super, né? Todo mundo conhece, super aplaudido, mas também as pessoas tinham bastante preconceito. Então, teatro. Aí já tem aquele preconceito com teatro. Mas, também dentro do teatro, eu percebi que existia um preconceito dos atores, dos artistas, não só dos atores de teatro, em relação a outras mídias, em relação à televisão e em relação ao cinema. E aí, quando eu comecei a fazer cinema, que foi logo ali na oficina ainda, então também já tinha um preconceito, ah, você está fazendo cinema. dos próprios atores, isso é importante a gente perceber, dos próprios atores. E aí, também, no cinema, também tinha aquela atriz do teatro. Então, é a atriz de teatro, aquela que faz peça de noite, que machuca a mão, vem com a mão machucada, porque não vem na peça. Já tem aquela coisa da atriz do teatro. Aí, também tinha, então, esses dois lados. Aí, comecei a fazer, e aí, também tinha uma coisa, assim, externamente, né? Porque cinema brasileiro, se vocês forem pensar, vocês já viram muito mais filme internacional do que filme brasileiro, porque filme brasileiro, existe um preconceito do filme brasileiro, até por artistas brasileiros, por atores brasileiros. Então, também tinha esse preconceito com o cinema brasileiro, né? Por exemplo, na minha família, tá, você está fazendo cinema, mas como é que vai passar esse cinema brasileiro, entendeu? Não tem tanta exibição, né? Aí, quando eu comecei a fazer televisão, aí foi mais preconceito ainda. Preconceito de quem faz teatro, dos atores de teatro. E mais, aí posso dizer, auto-preconceito, que é mais delicado ainda. Porque eu percebi que eu mesma tinha preconceito. Olha só que louco. É muito louco. Então, eu mesmo me travava. É interessante isso. Então, a primeira minha experiência na televisão, que eu contei do outro dia, foi uma, que me chamaram pra fazer, foi um diretor que eu conheci, o Paulo Trevisan, e ele me chamou pra fazer uma minissérie, que foi a última obra da TV Manchete. Era uma minissérie, uma fazenda, com o Sérgio Reis, aquele cantor. E aí, era uma história que o Sérgio Reis, era um programa, na verdade, de música, que o Sérgio Reis recebeu os convidados musicais, os convidados de música sertaneja, né? Os convidados musicais, era uma fazenda, e ali dentro da fazenda, tinha uma minissériezinha, que aí, que era pra dar o colorido ali da fazenda, era legal o programa nesse sentido, porque tinha coisa da minissérie e tal, então tinha uma dramaturgia, e eu era uma dessas personagens da minissérie, e aí recebia os convidados. Mas aí, então, olha só, eu tive que enfrentar o meu preconceito de fazer, com todo respeito ao Sérgio Reis, né? Mas não era um cantor que eu gostava como cantor, enfim, e eu também não gostava daquele universo ali daqueles cantores sertanejos, com todo respeito também, viu, gente? Mas não era o que eu curtia. E aí, eu tinha que fazer, e era o que tinha aparecido ali. E aí, eu tive que fazer uma série numa fazenda. Então, eu lidei com o meu lado, assim, e ao mesmo tempo, eu queria fazer televisão, eu estava gostando da experiência, mas era um gostar que tinha um lado meu, mas só que o legal foi que eu percebi que eu tinha preconceito. Então, eu lidei com isso. E veja só como é louco, porque era numa fazenda, e eu nasci no Rio Grande do Sul, e o meu pai tem fazenda. Então, não dá pra gente também não se perceber. Falar, pô, mas que preconceito é esse que eu também nasci numa fazenda? Nasci numa fazenda, não, mas, então, não é tão distante de mim esse universo da fazenda, entende? E aí, eu me toquei que era uma coisa, era um alto preconceito. Então, liberei isso aí, né, de gostar, de me aceitar, e de aceitar que eu queria fazer, e aquela criança lá que fui eu que quis fazer, ser atriz também porque vi televisão, né? Então, aceitar isso dentro de mim, e também lidar com o preconceito dos meus colegas de teatro. Imagina, eu estava no Teatro Oficina, fazendo clássicos do teatro, e de repente, eu estava fazendo também uma, e fazendo o Céu dos Estrelos, fazendo filmes, né? E de repente, eu estou fazendo uma minissérie lá no sertanejo com o Sérgio Reis, e eu tinha que aguentar o preconceito deles, que era forte, forte, preconceito forte. E aí, também tinha uma coisa, ah, agora se, e aí, quando você ia fazer novela, aí piorou, porque aí você está fazendo novela, está vendida, está vendida, uma coisa absurda isso, é um lugar absurdo. Então, enfrentar isso aí. E por outro lado, lá pra eles, eu era atriz do Teatro Oficina, que é aqueles loucos, né? Então, atriz de teatro, então, era um preconceito de tanto lado, que chegou uma hora, e foda-se, olha, acabou, não quero saber, porque é preconceito, não vou ligar pra mais nada, acabou, esse que é o lugar, esse que é o lugar legal, entendeu? Acabou, não quero saber, porque preconceito sempre vai ter, sempre alguém vai achar alguma coisa, entendeu? Sempre vem alguma coisa, aqui o Davi está falando de teatro musical, todo mundo vai achar que um é maior que o outro, e essa que é a questão, porque não tem melhor que o outro, sabe por que não tem? Porque, por exemplo, você pergunta assim, por seu coração, não tem, você gosta mais, gente, e o que é melhor? É melhor cinema, é melhor teatro, é melhor teatro, tudo é bom. Ai, de novo essa bateria, desculpa, peraí, a bateria está acabando, deixa eu colocar aqui, pronto, tudo é bom, então, o preconceito pra gente, ele não pode existir, porque você não pode julgar uma personagem, tá? Então, assim, não liguem, se alguém vier falar, encheu o saco, sabe? Falar, você está fazendo televisão, você está fazendo musical, você não está fazendo televisão, você não está fazendo teatro, imagina, você não está fazendo teatro, que absurdo, qualquer coisa, não liga, vai pro seu coração, e faz o que tem que ser feito e acabou. Merda! Eu achei muito importante essa sua fala, justamente por isso, porque é muito importante que, principalmente essa questão do se sentir, do se conhecer, o que faz sentido pra você, e, principalmente, você se autorizar, circular, né, por vários meios, eu acho isso muito bacana. E hoje, e hoje, vou falar mais uma coisa pra vocês, isso é fundamental, isso é fundamental, porque você veja, tem gente, olha só, tem gente que tem preconceito com internet, mas é ridículo isso, porque todos usam internet, então, é uma coisa que, na verdade, é uma falta de aceitação própria, porque a gente tem muito julgamento com a gente mesmo, a gente é muito cruel, o ser humano é cruel também consigo, sabe, se julga, se não, ai, quem sou eu pra fazer isso, ou, ai, que horror, então, na verdade, vai pegar lá nesse lugar do auto julgamento, esse lugar que tem que ser liberado, é claro, que tem coisa que é ruim na internet, e na televisão, e no teatro, e no cinema, e em tudo que é lugar, sempre vai ter o lado bom, o lado ruim, é assim mesmo. Com certeza. Estamos chegando aqui quase no final, vamos pegar mais umas duas perguntas, tem uma pergunta que não é especificamente sobre cinema, mas que eu achei bem interessante, deixa eu só localizar ela aqui, peraí, Ai gente, onde é que tá? Aqui, é do Pedro, como é que você faz pra manter o teu processo da personagem, quando você fica em cartaz muito tempo? Se você se permite acrescentar novas coisas nessa construção, ou se você procura manter sempre a mesma linha? Pedro, eu nunca desisto, eu tenho isso assim, eu nunca desisto, então assim, tipo, no último dia eu tô inventando coisa, porque se não for assim, eu não consigo fazer, pra mim, dá mais trabalho não fazer do que fazer, então eu sempre acho isso, então assim, se eu for fazer, por exemplo, um ensaio, que é um ensaio que, ah, é só um ensaio, é só uma passada, não busca nada, pra mim é muito mais chato, é cansativo, me cansa, é chato, eu sempre tenho que achar alguma coisa, porque é isso que me estimula, então eu sempre faço, eu sempre faço como se fosse a primeira vez, sempre faço, seja o que for, eu não, eu, claro que às vezes você tá três anos em cartaz, mas eu vou lá, eu vou lá e busco, mas não é assim porque é legal, é porque eu, eu sou assim que eu consigo fazer, porque é, pra mim é o que me estimula, é o que dá graça, é muito mais cansativo, você vai ter que fazer igual, certo? Se você tá numa peça, você vai ter que fazer igual, você vai ter que passar por aquilo tudo, você vai ter que passar por aquilo gráfico emocional, você vai ter, então é melhor passar mesmo, é melhor fazer mesmo, é melhor fazer, por mais que, é melhor, alimenta mais, transmuta energia, e é o teatro, e eu sempre penso que a pessoa que tá ali assistindo, pra ela, é a primeira vez, e pode ser a única, porque a maioria não volta, tem uns que voltam, graças a Deus, tem gente que vê várias vezes, mas tem uns que não voltam, que é uma vez só, e tem uma pessoa que tá ali ligando a televisão, é aquele momento, é claro, que tem vezes que eu consigo, e tem vezes que eu não consigo muito, mas eu sempre tento, eu nunca desisto, eu nunca desisto, assim, realmente, eu vou atrás, e não desisto, e acho que nunca vocês devem desistir, nunca desisto, não liga o piloto automático, porque é como você ligar o piloto automático na vida, claro que não é fácil, também eu tô falando assim, ah, é isso aí, vamos lá, porque é uma busca, a gente tá falando aqui com pessoas que estão se propondo a exercitar isso, né, então quando você desiste, por exemplo, na vida, ah, vai fazendo as coisas, vai no automático, aí você chega no fim do dia, parece que é um dia que você não viveu, né, eu tenho falado isso pras pessoas em relação a essa quarentena, não desistam, ou vivem essa quarentena como elas, se propõem pelo menos uma coisa a aprender nessa quarentena, uma coisa, uma coisa eu tenho que aprender, sabe, eu tenho que ler esse livro, eu tenho que me dedicar a isso, eu tenho que transformar isso em mim, eu tenho que, sei lá, tocar um instrumento, aprender um idioma, falar, aprender a lidar melhor com a internet, sei lá, põe um objetivo, porque senão, vai parecer, sabe, eu falo, nossa, eu vivi esse período, parece que não vivi, aí chega no fim, né, anos e anos, fim da vida, eu falo, nossa, minha vida, parece que eu não vivi a vida, muito importante isso, o teatro ensina, né, a interpretação só nos ensina, ela só nos ensina, e ela nos ensina isso, não desistir da gente mesmo, não desistir de ser, desistir, de estar. Lindo. Ó, a Imara tem uma pergunta aqui, que eu acho bacana também, que os novinhos, normalmente, perguntam isso, você nunca teve antipatia, por algum personagem, que você fez, e teve que descobrir, um jeito de gostar? Já tive, Imara, já tive. E aí, o que eu aprendi, com essa personagem? Eu nunca postei isso, eu nunca postei isso, eu já tive, foi muito ruim, gente, e aí, é, é uma coisa delicada, né, porque eu tive uma, uma antipatia natural, com a personagem, mas, eu adorei fazer, por quê? Porque, foi uma peça, que eu fui dirigida, pela Bibi Ferreira, e a, então, assim, o fato de eu ser dirigida, pela Bibi, aí, isso ali, foi toda a emoção, tudo que eu mais gostei, então, eu gostava, pelaquela experiência, mas, a personagem em si, não batia muito, só que aí, eu aprendi, que eu não, que não, não posso, então, agora, depois, aí, então, eu tinha, um amor de fazer, eu trouxe isso, mas, eu percebi, e é engraçado, porque depois, eu tentei resgatar, mas, fica muito mais difícil resgatar, é claro, que não foi uma antipatia, assim, que eu detestava fazer, para sempre, aí, eu conseguia, aí, toda vez, eu me reeducava ali, e aí, saia, mas, toda vez, eu tinha que me reeducar, para gostar da personagem, então, agora, teve uma também, numa novela, que eu tive uma certa rejeição, e aí, só que a novela é grande, e a novela tem uma coisa, os personagens vão mudando, né, mas, eu tive uma rejeição ali, com a cena inicial, e depois, ali, pelo meio, ali, eu encontrei, um jeito de gostar da personagem, foram duas personagens, que eu tive isso, mas, aí, o que eu trouxe disso? Que, assim, de cara, gente, agora, assim, toda vez que eu já pego um texto, eu já dou uma respirada, e eu já, sabe assim, já vou para gostar, já vou, espero que eu nunca mais tenha essa rejeição, porque é bem ruim, então, quando vocês começarem, vocês vão fazer uma peça, vocês já vão fazer mesmo, dá uma respirada, se abre para aquela personagem, que é muito melhor, porque depois, se não gosta de cara, dá muito trabalho. Bacana. Bom, a gente está chegando no final, normalmente, é uma hora de conversa, é lógico que não dá para fazer todas as perguntas, mas, as perguntas de vocês são sempre muito inspiradoras, porque a gente acaba encontrando também outros assuntos para outros encontros, e é sempre muito bom. Só estou pedindo para mandar um abraço aqui da Companhia Encena, de Atibaia, Cia Musical. Legal, beijo! Alguém falou também que estava assistindo com a mãe, que são seus fãs, mas passou aqui. O Cristiano falando para você mandar um beijo para Porto Alegre. Opa, beijão para Porto Alegre. Eu fiz o DAD aí, que é o Departamento de Arsênica da Urguiz. A Imara perguntou onde comprar o livro. Ah, que legal, Imara, vou te mandar. Depois eu vou pedir aí para o Renato, e vou te mandar, vou mandar para você. E o... Acho que seria bacana a gente contar para eles a novidade de julho, né? Sim. Seria bom. A gente já faz um tempo que estava namorando com a Leona para rolar um workshop, e vai ser possível fazer um workshop de atuação para cinema em julho online. Vão ser dois encontros. Estão marcados para o dia 10 e 17 de julho. Então, também muitas das coisas que, de repente, não deu para falar aqui, vão ser abordadas, e vocês vão poder ter esse contato direto com a Leona para aprender mais sobre cinema. Ela tem uma experiência vasta sobre isso, vai poder contribuir muito, vai ser super bacana. Muito obrigada, vai ser muito legal para mim, eu vou curtir muito. Também vou aprender muito com vocês. É verdade. Obrigada, vou adorar. Acho que é isso. Você quer finalizar com alguma questão? Tem vários, o pessoal vai me mandando beijo para a Araraquara, beijo para todos. Então, vou mandar um beijo grande aí para vocês. Agradecer mais uma vez a presença da Imara. Agradecer, de novo, a Escola Nacional de Teatro, que realmente eu tenho muito carinho por vocês. Obrigada, Leona. Obrigado mesmo. Sei do grande trabalho que vocês fazem, e do quanto vocês são sérios, vocês amam o que vocês fazem. Porque, gente, tem muito curso por aí que tem que ter cuidado, viu? Eu lembro quando me falaram de curso de teatro, pela primeira vez, eu sempre falo, tem que ter muito cuidado, porque curso de interpretação é uma coisa que lida diretamente com o ser humano. Então, não é assim, vai lá, aprende, fez. É um beijo muito, e acho que realmente a gente que se propõe a ser artista, a trabalhar com arte, com teatro, com interpretação, seja de que forma for, como ator, como atriz, ou em outras funções dentro da área, né? Sempre vai pedir uma atenção com o nosso lado humano, com o olhar com o outro, com a compaixão, com, sabe? Com o ser amigo de verdade, com o ser verdadeiro consigo mesmo, olhar para as suas coisas ruins, que você acha ruim no outro, dar uma olhada em você, e olhar com bons olhos, né? Com o olho que quem vê pela primeira vez, o olho do palhaço, olhar com a pureza do coração. Eu acho que isso tudo só nos alimenta e só nos ensina, né? E a arte da interpretação, ela tem isso, né? Ela ensina muito o ser humano. Então, vocês que estão no caminho aí, acreditem, continuem e levem, levem, sabe, com profundidade esse caminho, porque é um caminho que só nos traz possibilidades de melhora. Isso independente do resultado profissional. E também o resultado profissional, ele requer muita disciplina, muita persistência, tem que ter muita persistência e pôr fogo aí nessa paixão. Não deixar a paixão morrer, entendeu? Eu ver, sabe, fazer coisas, ver filme, ver teatro, ler, inventar, ler umas poesias, decorar umas coisas, sabe? Alimentar essa paixão, não ficar assim, ah, eu gostaria de ser ator, eu gostaria de ser atriz. Dá uma renovada aí, dá uma virada, porque precisa alimentar, precisa exercitar, né? O ser ator precisa sempre de um exercício constante. Então, espero que vocês tenham muito boa sorte. Maravilha. Obrigada, Leona. Obrigada a todo mundo que está por aqui. Eu queria só dar um recado, que nas duas primeiras edições que a gente fez da Masterclass, a gente estava conseguindo mandar para os participantes um certificado de participação, enfim, como um presente da NT. Mas, realmente, o volume de pessoas está muito grande para a gente fazer isso. Então, agora a gente está emitindo certificados apenas para os workshops, porque, realmente, a cada encontro são 100 pessoas para realizar. Então, muito, muito, muito obrigada por tudo, por vocês estarem aqui. E, logo, logo, a gente se encontra de novo. Tem outras Masterclass que estão já agendadas. Obrigada, Leona, gratidão. Obrigado, Leona. Um beijo para todos. Boa noite. Beijo, beijo grande. Beijo, beijo. 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 Obrigado.